Olá, sou a Adriane Santos e trago os principais eventos para você curtir o fim de semana em João Pessoa. Nesta quinta-feira acontece no Espaço Cultural o Festival de Artes Jackson do Pandeiro com o show do cantor Lenine. No projeto Usina da Música tem o som autêntico das bandas Pau de Dar em Doido e Unidade Imóvel na Usina Cultural Energiza. O clube Samba de Mesa se apresenta a partir das nove da noite no After Pub e as Poderosas comandam a noite estourada do Donana Prime. Nesta sexta-feira o Private Pub traz rock nacional e internacional com a banda Muriata e a cantora Karirine Cabral é a atração principal no Dona Branca trazendo aquele sertanejo universitário. E a banda Amigos do Brega se apresentam no Doris Bar com participação do Forró da Live trazendo aquele Forró das Antigas. E no Emporio Café tem Blitz Retro e TBT de São João com Forró das Amigas e Vinícius Mendes. E neste sábado os cantores Júlio Martins Besouro e a banda Forró Saudade se apresentam no Priscilas Hall a partir das onze da noite. A banda Vieira abre a noite do Espaço Mundo e em seguida o cantor Giovanni Cidreira se apresenta com o seu recém-lançado disco Mixtape. E no Tô Em Casa tem stand-up comedy com Kennedy Silva que apresenta o seu novo solo Todo Mundo Odeia o Kennedy. E neste domingo a banda Forrozão Quero Mais se apresenta no esporte Bargaz e na General Story tem samba de praia para ninguém ficar parado a partir das cinco horas da tarde. E encerrando o domingo o Mi Casa Su Casa apresenta gerações de hip-hop com Cassiano Pedra, DJ Mauro e DJ Black. Acesse o polemicaparaiba.com.br e confira a lista com todos os eventos que vão rolar no fim de semana. Curta, comente e compartilhe com seus amigos. Até mais! Legenda por Sônia Ruberti